Não sei se vocês sabiam que existe no Brasil 30 novos milionários por dia. É isso mesmo, gente. Com pandemia ou sem pandemia, hoje nós temos 30 novos milionários, amanhã nós vamos ter mais 30 novos milionários, depois da manhã nós vamos ter mais 30 novos milionários no Brasil. Isso não está acontecendo nem na Argentina, nem no Chile, nem no México, mas está acontecendo no Brasil. Então, a grande pergunta é, como você pode ser o próximo milionário? Então, hoje, o objetivo dessa nossa primeira aula do ano é estar em você, essa visão e, ao mesmo tempo, essa compreensão que existe dentro da unidade de entrar para esse eletroclube dos novos milionários do país. Então, eu ia perguntar para as caras, na atual visão, o que significa ser um milionário? Então, o Galdino vai mostrar para vocês aí na tela o que significa, gente. Tem graus diferentes, tem níveis diferentes, tem estágios diferentes do que significa ser um milionário. O primeiro estágio, qual que é a mesma, Galdino? Já percebeu um patrimônio superior a um milhão de reais. Gente, parece aí que todos os nossos queridos embaixadores já são milionários. Então, para você, uma salva de palmas, gente. Porque hoje, com essa inflação que não tem um imóvel, pronto, já se tornou um milionário. Qual que é o nível número dois, Galdino? Ele tem uma renda igual ou superior a um milhão. Então, eu sei que alguns dos nossos queridos embaixadores já estão nessa categoria B, onde ele já tem uma renda anual que é igual ou supera um milhão de reais. Agora, o que eu quero e você quer, e acho que todo embaixador e embaixadora quer, é atingir o nível mais alto que você. E o que significa que você? Você ter reserva, ter investimentos, ter aplicações no banco, no mercado, aplicações superiores a um milhão de reais. Então, quero dizer a todos que estão conosco na nossa aula inicial de 2020, você não começa diretamente no estágio mais alto. Você começa lá pelo estágio primeiro. Ou seja, se você ainda está pagando aluguel, gente, tem que se livrar desse aluguel. Tem que gastar o dinheiro que se paga todo mês de aluguel para pagar a sua casa própria. Ou seja, você já começa fazendo o maior investimento primário que qualquer pessoa que quer prosperar faz. Logo que eu casei com Vânia, nós não levamos, acho que não levou um ano. Antes de um ano, nós demos entrada num pequeno apartamento e nós queríamos como meta nos livrarmos do aluguel logo no início do nosso casamento. Eu me casei com 22 anos, ela também com 21 anos, mas nós já tínhamos claro na nossa mente que nós não queríamos pagar aluguel. Agora, alguém vai dizer, mas Carlos, deixa eu entender. Você tinha acabado de casar, você falou várias vezes aí que você ganhava um salário mínimo por mês. A tua noiva ganhava dois. E você queria ser livrado ao aluguel? É exatamente isso, gente. Ou seja, eu trabalhei por um ano e economizei o máximo que eu podia para dar a entrada num apartamento. Agora, alguém vai dizer, esse apartamento era no centro da cidade? Claro que não, gente. Era num bairro nobre? Claro que não, gente. Era num bairro afastado, longe, gastava um tempão para chegar até lá. Então, se você não tem o teu imóvel próprio e você quer se livrar do aluguel, você vai ter que se sujeitar, se submeter a morar, a viver num lugar que inicialmente é longe. E talvez seja desconfortável, talvez seja descampado, inabitado, seja você lá pouco dos moradores. Mas é até o investimento que você está fazendo para prosperidade, para criar o patrimônio, para investir no seu futuro, para você não dar o teu dinheirinho sacrificado para o dono do imóvel todos os meses. Porque quem paga aluguel, gente, para moradia própria, está rasgando dinheiro. E eu não queria rasgar dinheiro, minha querida esposa também não queria rasgar dinheiro. Então, foi uma escolha que nós fizemos por um tempo. E é claro que o tempo passa, você vai pagando, teu imóvel vai valorizando, você pode vender aquele imóvel e dar entrada num imóvel mais confortável, mais elegante, numa área mais privilegiada da cidade. O passo número dois que eu citei aí é a pessoa que tem uma renda. Então, essa renda superando a um milhão, você vai fazer através do empreendedorismo. Dificilmente um executivo hoje, a não ser que seja presidente, CEO de uma grande companhia multinacional, vai ter uma renda anual superior a um milhão de reais. A maior parte daqueles que têm essa renda fizeram isso através do empreendedorismo. E à medida que o seu negócio vai expandindo, você vai ter capacidade de ter, de fato, lá no teu saldo bancário, aquele valor estampado de um milhão ou mais, e daí você vai fazer as aplicações de acordo com a orientação que você recebe daqueles que estão próximos a você. E aí Obrigado.